Mensagem do livro Nossa Senhora Fala, do dia 10 de maio de 1971. Meus filhos, eis-me aqui no meio de vós, de braços abertos. Eu sou a Imaculada e estou aqui para fazer-vos um grande dom. Verdes, o manto azul que cobre os meus ombros, que se estende ao longo do meu corpo. Pois bem, filhos, sob este manto quero acolher-vos a todos, para que nenhum de vós se venha a perder. O meu manto desejaria cobrir toda a terra, a fim de acolher à sua sombra todos os homens da terra. Mas muitos, infelizmente, e mesmo muitíssimos, fogem-me e não querem nem amar-me, nem reconhecer-me por sua mãe. Preferem andar longe e viver mal. Eu chamo-os, mas não me ouvem, e isto faz sangrar o meu coração. Por conseguinte, vós estáis aqui porque me amais e aceitais viver a meu lado. Amo-vos também, porque sois o meu próximo, e também para mim, como para vós, existe o mandamento amar o próximo. Como a si mesmo. E amo-vos ainda, porque fostes a causa da minha grandeza. Se não tivesses tido uma culpa a redimir, o meu filho não teria encarnado, e eu não me teria tornado mãe de Deus. Por este mesmo amor, que é para mim um tão caro dever, suplico-vos que me ouçais, para que, acolhendo-vos sob o meu manto, eu mesma vos posso um dia levar a todos para o reino de Deus. Porém, uma condição é indispensável para que eu possa cumprir os meus deveres a vosso respeito. Quanto me agrada o empenho daqueles que, tomando a seu peito as dores dos outros, mesmo sem que eles o saibam, rezam e fazem sacrifício para os ajudar. O coração dos homens às vezes é duro como uma pedra. Não se comovem com os sofrimentos dos outros. Basta-lhes que eles mesmo estejam bem e tenham tudo. Mas quando eu descubro um coração generoso e altruísta, faço-o ainda mais generoso. E um tal coração alegra-me muito, porque compreendo que se me assemelha verdadeiramente. Desejaria, pois, ver-vos a todos preocupados com ajudar, consolar e abençoar o vosso próximo, mesmo que silenciosamente e, sobretudo, por meio da oração. Agora, abençoa-vos e começo pelos mais pequeninos. Depois, aqueles que desejam sê-lo e, depois, assim por diante, todos os outros. Deus, abençoa as vossas famílias e prometo-vos auxílio. Vós sois como os rios que vão buscar a água, a nascente, a fim de levar para o mar. O mar é a igreja de que eu sou mãe e mestra. Adeus, filhinhos. Adeus. O mar é a igreja de que eu estou com a água, a partir de lá. O mar é a igreja de que eu estou com a água. Obrigado.